Isso aqui, ó, quero pôr isso aqui pra vocês, cara Pera aí, deixa eu só mudar aqui Antes de qualquer coisa, cara, isso aqui é arte, velho Isso aqui é arte, cara Tá, se vocês não viram isso aqui ainda, meu irmão Vocês deveriam Não, deixa eu diminuir que ele aumenta É ótimo isso, né Você tem um tamanho certo que você aumenta que diminui E um tamanho certo que você diminui e ele aumenta Sabe por quê? Porque foda-se a lógica e Deus está morto Tá, é por isso É por isso, tá Enfim, parabéns ao Deloverper Developer, Deleloverver Do front-end dessa porra Né Web development is my passion Sabe Puta que pariu, né, cara? Desde que o Galo Normar Tudo normar Desde que o Galataliba morreu, meu irmão Desde que o Galataliba morreu, meu irmão Né? Eu renego o Cristo Enfim, deixa eu Já colocar o áudio aqui, cara Tá, essa aqui do Galo Tá, essa aqui do Galo é maravilhoso Olha isso, cara Olha isso Eu gosto que o Galo é um sujeito, cara Maravilhosamente irônico, cara Fui convidado pelo Fala que eu te escuto Oficial A fazer uma fala Que eu teria liberdade pra me expressar E infelizmente fui tirado do ar Só por falar numa verdade A classe trabalhadora é a imagem e a semelhança de Deus A burguesia é a imagem e a semelhança do diabo Cara, como você tem um jeito De não amar o Galo, cara Eu ainda não descobri Sabe, cara É o melhor intelectual orgânico que a gente tem, cara De longe De longe, cara Tá Vocês estão preparados? Senta que lá vem pedrada E o Paulo Galo, por favor Você pode atender, moça Boa noite, Paulo Galo Boa noite Muito obrigado pelo convite Olha o sorriso Olha o sorriso, porra Olha o sorriso desse homem, cara Ele já sabe o que vai acontecer, cara Ele já sabe o que vai acontecer, cara Olha o sorriso, cara Olha o sorriso, cara Olha a cara, cara Olha o shade desta Kinga, cara Puta que pariu, meu irmão Ai, ai A cara de quem tava com fome e chegou o jantar, meu irmão Ô, Paulo, e você? Você é motoboy, né? Sou O que você pensa? O que eu penso É que a classe média Junto aos entregadores Tem que entender A classe média, ela precisa entender Que ela tá muito mais perto de um dia Se tornar entregador Do que um dia se tornar um bilionário Ou um bilionário Dentro desse sistema que é tão injusto Quando o cliente diz que o entregador Ele não sobe pra entregar o pedido E que isso não tá certo Que isso não tá justo O entregador vai devolver isso de volta Dizendo que junto mesmo Não é o valor da entrega Que ele tá recebendo Não tem justiça nenhuma envolvida aqui, meu irmão Não tem justiça nenhuma envolvida aqui E essa primeira frase dele, cara Essa primeira frase dele, cara É muito direto no ponto, cara A diferença Não é da classe média Pro entregador, não A diferença Do trabalhador Pra quem tá em situação de rua É uma folhinha de calendário Tá Tem gente que é dia Tem gente que é semana Tem gente que é mês A coisa mais rara do mundo É ter alguém que é ano Tá A diferença é uma folhinha do calendário Essa é a diferença É só a gente perder O nosso emprego Que o reloginho Começa a girar Quanto tempo Até eu ficar na rua Essa é a real Essa é a real Essa é a real As pessoas têm que parar De achar Que o fato de você conseguir Se endividar Pra abrir um boleto No Ricardo Eletro Te coloca Na mesma classe social Do dono do Ricardo Eletro Quando você já não tá Se endividando Com o seu próprio salário Pô Sabe Foda, meu irmão Muitas vezes o entregador Ele tá recebendo ali Cinco reais Pra percorrer Dez quilômetros E aí ele tem que esperar Uma hora Pra receber o pedido Dele do restaurante Depois tem que caminhar Trinta minutos Na estrada Depois tem que esperar Às vezes até Vinte, trinta minutos Pra um cliente descer Muitas vezes o cliente Tá no banheiro Tá resolvendo outros problemas Tá impedido Não teria problema nenhum Do entregador subir E entregar esse pedido Na porta do cliente Desde que a remuneração Fosse justa O que eu acredito É que O povo de Deus Tem sofrido tanto nessa terra Mas tanto nessa terra E o diabo Tem tido um plano Tão eficiente Cara Cara Olha como ele se comunica Perfeitamente Com o público O galo Sabe Que ele vai Atropelar O pastor Vai Atropelar O pastor Velho Ele não tá falando Com o pastor Ele não tá Lacrando Em cima Do pastor Ele tá falando Com o povo Que tá ouvindo Em casa Meu irmão Muito inteligente Cara Muito inteligente Esse homem É É uma potência Afastar O povo De Deus Que separar O povo De Deus Que a classe média Não consegue se enxergar Como classe trabalhadora A classe média Não consegue entender Que ela tá muito mais próxima De viver o sofrimento Do entregador Do que viver o gozo Do rico Do que viver o gozo Da burguesia Se tem uma coisa Que a classe trabalhadora No geral tem É a imagem E a semelhança De Deus E se tem alguém Nessa terra Um pequeno grupo De pessoas Que tem a imagem E a semelhança Do diabo É a burguesia Esse pessoal Agora Passou Imagina esse ponto Meu irmão Corta esse filho Da puta Corta esse filho Da puta Corta Corta Passou Meu irmão Vrau Vapo Chama Tira do ar Tira do ar Deu ruim O que acumula Tanto dinheiro Esse pessoal Dono do iFood Dono do Zé Delivery Dono dos aplicativos Agora Paulo Me diga uma coisa aqui Pastor Veja bem Pastor Eles colocam Os entregadores Pra trabalhar Doze horas Por dia Pra ganhar Um salário mínimo Um mísero salário mínimo Muitas vezes Um entregador Percorre Dez quilômetros Agora Só Só Deixa ele fazer Uma pergunta E aí ele ainda É obrigado A subir No apartamento Deixa eu aqui Fazer uma pergunta Porra nenhuma Meu irmão Uau Do cliente Entregar isso Do cliente E aí o cliente Você consegue me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? O cliente E o entregador Você tá me ouvindo? Só pra me concluir Por favor O cliente E o entregador Ele fica numa guerra Sem fim Entre eles Quando tanto o cliente Que é classe média Como o entregador Que é parte De uma classe mais baixa E os dois Formam uma classe trabalhadora Eles se enxergam Com o inimigo Porque o plano Do diabo O plano do iFood O plano da burguesia Olha ele olhando Pro canto Pro diretor Fazendo assim O diretor Já desceu Da sala Já tá fazendo assim Ó Tá Abla Abla Meu filho Fala Fala Profetiza Meu irmão Profetiza Aplaude De pé Assembleia Chicoteia Cristo Chicoteia O vendilhão No templo Porra É colocar Trabalhador Contra trabalhador Se tem alguém Que é aliado Dos trabalhadores Nessa luta Agora me diga Uma coisa aqui Ó Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Só quero te fazer Uma pergunta Aqui ó Deixa só eu te fazer Uma pergunta Pra gente poder Poder conversar Cortaram o som já Cortaram o som já É Você Você como motoboy Você já foi Vítima De falta de educação Falta de respeito Meu irmão Todo dia Todo dia Todo dia Meu irmão Todo dia Porque esse é o tema Que nós estamos tratando Esse é o tema Nós não podemos falar Do que que vem por trás A gente quer Uma superficialidade Que não cause danos Porque se o cara Que tá ouvindo em casa E loucubrar um pouco Em cima do que você disse Ele vai começar A ver o pastor Chegando de Mercedes Ele vai começar A perceber Que tem muita gente Se aproveitando Dele também Então esse não é o tema Tá Paulo Nós queremos aqui ó Na superficialidade Porque se eu começo A pensar nisso E eu faço Né O paralelo Eu percebo Que essa teologia Da prosperidade É um câncer Paulo Pelo amor de Deus O tema Não é consciência De classe Ele nunca deveria ser Aqui Pastor Eu sou vítima do diabo Todo dia E tem uma coisa Que eu Eu tento me manter Conectado com Deus Eu tento me manter Na fé Eu tento me manter Em comunhão E oração E toda hora O diabo Vem na minha direção Me atacar O diabo pode me matar Então ó O Paulo Eu só vou Eu só vou pedir pra você Perfeito Perfeito cara Gênio Gênio Perfeito Então chega Não tá dando pra falar com ele Nós vamos Já deu pra entender Deu Deu pra entender Já deu pra entender o ponto né Já deu né Corta aí né Deu pra entender o ponto né Porque A gente já entendeu O assunto aí A opinião dele Nós vamos agora Dar espaço pra outras pessoas Porque tem muita gente né Bispo Nós vamos dar espaço agora Pros nossos patrocinadores Pra ver se alguém Fala uma outra coisa né E tem muita gente né Bispo Entendeu sim meu irmão É Nós aqui Demo espaço Para um homem de Deus Mas nós temos que dar espaço Pra mamão Nós temos que dar espaço Para o oponente Shaitan Nós temos que ouvir os dois lados Temos que ouvir os dois lados Se a gente ouvir o lado do povo de Deus Nós temos que abrir um espaço Pro capeta Para atender É Eu É Eu Não sei se também Ele tem retorno É O pastor O pastor está falando Acho que ele não está Não está ouvindo Coloca Coloca a nossa enquete, por favor, deixa eu ver. Coloca a enquete. Você gosta de ursinhos bonitos? Sim ou não? Olha, a gente falou com o Paulo Galo aqui, mas a gente tem que abrir espaço para os dois pontos. Então nós vamos chamar aqui agora um rapaz chamado Hernazimos. Para que ele possa também dar o seu ponto. Tirando quando erra o iFood é perfeito, lembrando que essa enquete é um patrocínio de iFood. Meu irmão. Meu irmão. E o Galo foi muito suave, cara. O Galo foi muito suave, cara. E o Galo usou a língua dos caras, velho. Perfeito. Perfeito, cara. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula. Tá? Isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é uma aula, velho. Tá? Isso aqui é uma aula de comunicação social, cara. Sério mesmo, cara. Na edição nova do caderno do Cárcere do Grant, na hora que estiver falando, acho que é no volume 3, de intelectual orgânico. Tá? Não precisa nem ter o texto. Pode botar uma foto do Paulo Galo. O cara vai olhar e falar assim, Ah tá, é isso. Ok. Entendi. Entendi. Obrigado. Vai. Vai. Arpia. Né, cara? Cara, eu queria dividir isso com vocês porque isso aqui, cara, foi espetacular, velho. Eu acho que eu tinha... Eu tinha uma obrigação moral de colocar esse espetáculo aqui. Que foi essa fala do Galo, cara. Galo é um cara muito massa, velho. Um cara muito massa. Tá? Agora sim. Agora sim. Bom dia. Agora sim a gente pode falar bom dia. Bom dia, jovens. Tá? É isso que a gente tem que organizar, cara. É isso aqui, tá vendo? Cada oportunidade... Cada oportunidade... Play. Tá certo? Bom dia pra vocês, jovens. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele...